Mába continua a liberar o partido democrático e a base, a eleição presidencial, no parlamentar, no parlamentar, no Sintolo. Sábado, semana, Coto. Mába continua a liberar o partido democrático e o vice-secretário-geral, partido democrático, doutor Nino Pereira e a pura Taibese de lei. O objetivo de tomar a depósito é que o partido democrático e a base é que o partido democrático e a eleição presidencial, no parlamentar, no Sintolo, no Sintolo. O coordenador Mába, Daniel Marsal Hateten. Mába, na existência, lausato, haketa, que estrutura, partido democrático e a base, maibese, serviço, hamuto, que estrutura e a base, o de jabot, partido democrático e a base. Mába, sei lá, halo, serviço, tetap, sei lá, fati, coordena, hamuto, o estrutura, perene, a base. Também o objetivo, mába, niña, atumai para a base, lausato, hallo, fraco, falo, lausato, fai, falo. Também é importante que a base que a base é que a base é que o respeto malo, o respeito malo para que a gente tenha tomado a moto, onde a meting favor partido democrático é que a base e a base é a causa. Se a gente, a moto, a gente, 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 a gente. democráticos morris pode haló a moto ea botnil lanessa a moto foi ideias neve planissa amanem a posse mamaba amy sempre ator politico partido em prática união mesmo que ela completou Não sei. Não sei se tem que estar mais seguro. O que vai ser feito hoje em FATIM, não sei se tem que participar. A FATIM corresponde com comissario político-recionado, Mariano Malik Hateten, Este é o Estrutura. Seja que se possui, tem que ser matada no retorno para o povo, um partido democrático defende os povos no interesse de revisar o partido democrático, um destino éapiado com o estatuto-partido-uniano. E hoje nós realizamos o item de depósito do Partido Democrático do Nenê, e nós aturamos a identidade do Partido Democrático do Nenê, e nós estamos fazendo um instrumento para os companheiros de Sira, que nós estamos fazendo o Nenê. Nós estamos fazendo um instrumento para o Nenê Amant Sira, para que nós conhecemos a política do Nenê, e nós somos Tareira-se pelo Nenê, para que nós estamos fazendo o Partido Democrático do Nenê. Companheiros Sira e Naman Sira, nós temos que ser o Partido Democrático que nós nos ajudamos a descobrir, o Partido Democrático do Nenê, o Partido Nenê é o Partido Tua, o Partido Nenê Maca Ulup e O 2000, o Amri, nós estamos fazendo o Partido Sira, a nossa Fretilín, a nossaligtivamente, PSD, O Partido Democrático e o Partido Fretilismo se mantém o Parlamento Nacional. Não é o partido democrático, não é qualquer partido. E nós, o Partido Kik, não é política, não é voto, não é pensamento, é voto. O Partido é só uma carreira, que a carreira é voto, não é partido voto. Mas o Partido é voto, não é política, não é pensamento, não é pensamento, não é prova, não é sociedade. E o Partido é voto, não é pensamento, não é pensamento, não é pensamento. Mas o Partido Democrático, o Partido Democrático, não é pensamento, é voto e voto é voto. O Partido Democrático, o Partido Democrático, não é pensamento, é voto e voto é voto. O Partido Democrático, o Partido Democrático, não é política, não é honestidade. O Partido Democrático, não é política, não é reconciliação, não é diálogo nacional. O Partido Democrático índio à hundred, não é discriminar, não é política, não é política, não é política, não é política, não é política. O Partido Democrático quer para solidar, não é política, não é política. Não há discriminação, mas que a diferença é a profissão. Mas bem, cidadão muito importante para ir também. O único problema que se resolve o povo não é problema. Lirou-se desenvolvimento. Mas é o Partido Democrático. Lirou-se? Também, o povo tem que morrer na fatiga. Nós não temos que morrer, nós não temos que morrer, nós não temos que morrer. O povo não tem que morrer, mas não tem que morrer, não tem que morrer, não tem que morrer, não tem que morrer, não tem que morrer. Mas, nós temos que aprender a todos nós. O povo não tem que morrer, não tem que morrer, não tem que morrer. Também é o povo não tem que morrer, não tem que morrer. E nós temos que morrer e morrer. Se, tem esperança, uma uma calça são apenas, aindaDA tem que sair da realidade Se, um povo só renuncia para nós já devolver a cidade Também dai com Beltrado para eles para as pessoas Se esperança deestar se hipsca就會 sair da realidade Então, a gente dizem que os povo nos levavam de casse Os povo nos levados Nós consolidamos e tal coisa também está na parte for importância básica dan hútu-hútu e na sala de Itanasão Democrático e Itanyá Partido Democrático kata Partido Democrático é uma importância dunha bm hútu-hútu ninha existência lá rebanian e-móquica e-mópot Niane a-nese a híngkara ouidaka oh Niane a-nese a-mópotir e-pulsa um rúmaca e-tela-sukat bai-dene Não é importante para nós. Também, se você tem uma empolgância, você tem uma empolgância, você tem uma empolgância, você tem uma empolgância. Também, é uma coisa importante para nós. E a partir do democrático, nós matamos, e a partir do programa democrático. Ela ana doения, você tem uma empolgância, e a 15 mil reais. E retomar a depósito e a estrutura nacional nos entrega a tributo partido para emposar o Cira, ou de ralão missão Partido União e a base. Reportagem Lian Democrático